Bom dia, Padre Henrique, Jéssica, Juninho, todo mundo que está aí ligadinho conosco no Família dos Devotos. Pois é, nosso coração está em festa, está em alegria. Estamos celebrando o aniversário da Rede Aparecida de Comunicação. São 71 anos da rádio, 17 anos da TV Aparecida, 12 anos do portal A12.com. É a nossa caçulinha, inclusive, com quem nós vamos começar a nossa conversa. Porque nós temos, sim, colaboradores aqui para conversar conosco. Agora há pouco, nós tivemos a missa, muita gente reunida rezando também. E queremos falar agora com as pessoas que fazem acontecer aí nesses meios de comunicação. Primeiro, eu vou falar aqui com a Andresa Calvão, que é social media do nosso portal A12. O que é isso? Andresa, explica para a gente. É um nome difícil, né, Bianca? As pessoas, às vezes, não entendem o que é. Mas, basicamente, eu sou responsável pelas redes sociais do Santuário Nacional. Então, sou eu que coloco aquelas fotos bonitas, aquelas orações, aquelas missas, né? Tudo muito lindo, tudo muito devocional, para que as pessoas possam rezar conosco, né? Então, a gente é responsável por levar o amor da mãe Aparecida até as pessoas que acompanham nas redes sociais, né? Então, a gente, como um veículo de evangelização, a gente consegue levar essa mensagem, esse amor da mãe até o devoto. Agora, você tem apenas oito meses de casa, né? Como é que é fazer parte aí dessa história? Olha, para mim é uma imensa alegria, porque eu sempre quis fazer parte da casa da mãe. Então, quando eu entrei aqui, foi motivo de festa, todo mundo comemorou. Então, para mim é muito bom, porque eu, como muito devoto da mãe Aparecida, trabalhar aqui pertinho da casa da mãe, ainda é do ladinho, poder vir aqui. Agradecer ela antes de começar o serviço é muito gratificante. Realmente, né? É um presente para quem está nos acompanhando, saber que todos nós estamos aqui tão pertinho da casa da mãe. Tem tanta gente que mora tão longe, às vezes gostaria de estar aqui e, de fato, é um presente. Não só estar na casa da mãe, mas poder levar a casa da mãe para tantos lares. Que Nossa Senhora continue abençoando o seu trabalho, viu? Bem, muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço, obrigada, desde já. Agora, a Aline está aqui, ela já tem bem mais tempo de casa, são 10 anos. E a sua trajetória passou por diversos setores também, não é mesmo, Aline? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, bom dia, pessoal. Então, Bianca, são 10 anos, né? Eu comecei na TV Aparecida fazendo estágio lá no comecinho de 2012 e passei por diversos setores. Fui assistente, fui do marketing e hoje eu estou como coordenadora de programação, que eu chamo, a programação é o coração da TV, né? É dali que sai tudo. Então, assim, eu tenho uma longa trajetória e é um presente estar na Rede Aparecida de Comunicação, porque eu também sou muito devota de Nossa Senhora. E é exatamente o que a Andresa já falou, né? Estar aqui ao lado dela, poder agradecer todos os dias antes de começar o trabalho, é muito gratificante. É, assim, é puro amor mesmo. Coordenadora de programação, como é que funciona o trabalho de uma coordenadora de programação? Porque, às vezes, quem está em casa também quer entender e fica curioso. Então, na verdade, assim, eu tenho uma equipe muito preparada para fazer a programação da TV. Então, o que a gente faz? A gente faz todo o roteiro de tudo que vai para o ar, a gente assiste tudo que vai para o ar, estuda a grade de programação para montar ela e levar todos os programas de entretenimento e religioso na melhor qualidade para vocês, da melhor maneira para o telespectador. Então, assim, é um pouquinho disso tudo, assim, é realmente o coração da TV. Então, quer dizer que vocês... Aliás, o trabalho de todos nós como Rede Aparecida de Comunicação como um todo, mas a preocupação especificamente da programação é ter esse cuidado, esse olhar atento, esse carinho para que chegue o melhor conteúdo possível para quem está em casa. Exatamente. Então, a gente faz um primeiro trabalho e depois passa para a produção, que é quem, de fato, produz os programas, né? Mas o primeiro momento é da programação. Então, assim, a gente estuda e tenta levar o melhor, de fato. Agora, o fato de hoje estarmos comemorando o dia de festa não significa nem que você nem que a Andressa estão de folga, né? Não, de jeito nenhum estamos trabalhando. Participamos da missa, né, de aniversário e agora a gente retorna aí aos trabalhos. A minha equipe já está lá toda trabalhando e eu retorno já já. Então, eu não vou ocupar mais o dia de vocês, não, viu? Muito obrigada pela presença aqui, por deixar um espacinho do dia de vocês para vir conversar aqui conosco, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Pois é, tanto a rádio, quanto a TV, quanto o Portal A12 não podem parar e não param em momento algum, né? Por isso, a gente não consegue trazer aqui para conversar com você e para contar, né, um pouquinho do trabalho de todo mundo que faz parte da Rede Aparecida de Comunicação. Mas é claro que fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho para todo mundo da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12 também. E parabéns para todos nós, Jéssica, que fazemos parte dessa história de 17 anos de TV Aparecida. E parabéns para todos nós, Jéssica.